Música No município de Rio Brilhante, a 135 quilômetros de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, está localizada a fazenda Belas Artes, referência na pecuária leiteira da região. Ao longo dos anos, o proprietário Carlos Wallauer tem se dedicado em produzir os melhores animais das raças gir e girolando, unindo investimentos de genética de ponta e nutrição balanceada. O resultado disso são animais de alta produtividade. Música O trabalho feito aqui na fazenda Belas Artes é sempre buscando o melhor da genética leiteira. Temos animais holandeses criados no sul, que tem a cabeceira do holandês, os principais touros americanos, o que há de melhor realmente no holandês. E há 15 anos, o Sr. Carlos já vem buscando o melhor doge leiteiro. Nós temos aqui as principais famílias, nós temos profana, nós temos nefrita, nós temos vários animais surpresa de Brasília, temos aqui também. Então as principais famílias do girolando, a planta Té da Cal, que foi a grande campeã do torneio leiteiro, tem a genética dela aqui. Música A gente vê um crescimento muito acentuado na região do Centro-Oeste, clientes tecnificando as suas propriedades, melhorando o seu rebanho e consequentemente melhorando a média de produção de animal por cabeça nas fazendas. A Belas Artes, ela complementa esse trabalho porque ela foi buscar a melhor genética dos touros holandeses numa base de leiteiro já consagrada na fazenda Belas Artes, em exposições e pistas. E oferta esses animais meio-sangue F1, produto de FIV, com muita qualidade para os clientes aqui da região do Centro-Oeste. Esse trabalho muito bem feito aqui, coordenado pelo Alexandre e a Queiroz Queiroz também, dando assessoria na parte do giro inteiro, que é uma base importantíssima para se fazer animais meio-sangue melhoradores e levando essa genética para diversos produtores da região, aumentando a média por cabeça desses animais na produção de leite. A Real H, ela é parceira aqui da Fazenda das Belas Artes, há 5 anos, onde a gente vem acompanhando tanto a parte de questão de saúde e tanto a parte de nutrição animal, indicando com algumas indicações de produtos específicos para cada categoria, é o nosso acompanhamento comercial e o acompanhamento técnico da empresa, com ajustes de formulações e dietas para cada categoria e ela desempenha e desempenhando os bons resultados para a Fazenda. E no mês de agosto, a Fazenda vai realizar o tão aguardado décimo leilão Belas Artes. A grande maioria dos animais ofertados são de FIVI, paredas de embriões meio-sangue das principais doadoras da Fazenda. Uma grande oportunidade para um amigo pecuarista que busca investir em alta produtividade leiteira. E nesse ano de 2018 tem novidade. O Girolando Fal é convidado especial do leilão, trazendo os melhores animais de seu plantel. A gente está ofertando junto com o convidado especial, que é o Girolando Fal, Fazenda Santa Maria, representado pelo Tiago Lemos, aproximadamente 100 animais. Animais da raça Girolando, na sua grande maioria, e animais de girleiteiro para fazer base de plantel. Para quem quer adquirir uma doadora para fazer base de Girolando, nós vamos ter. Vamos colocar à disposição também alguns tourinhos de girleiteiro para repasse. Tourinhos de excelente qualidade, mais com lactação. Animais que vão melhorar muito o rebanho dos nossos compradores. São nove lotes só, 20 animais. Tem animais 3 quarks, meio sangue e 5 oitavos. É um gato focado em produção, mais rústico, mas de muita qualidade. Recado dado, agora é só anotar na agenda o dia e horário do leilão. O nosso leilão é dia 7 de agosto, às 21 horas, horário de Brasília, pelo canal Terra Viva. Uma terça-feira. Acompanhe com a gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho